Na última sexta-feira, o Hospital São Lucas recebeu um repasse de R$ 500 mil para atendimentos pelo SUS. O recurso é fruto do resultado da articulação entre o deputado estadual Luiz Corti e o ex-deputado federal Paulo Martins. Essa extraordinária relação com Brasília, especificamente com o ex-deputado Paulo Martins, na hora de fazer a discussão dos recursos para o estado do Paraná, nós fizemos indicação com muita força para atender a saúde do sudoeste do estado do Paraná, via município de Pato Branco, via fundo municipal, via instituição São Lucas, um hospital respeitadíssimo que atende não só a nossa população de Pato Branco, mas como a regional do sudoeste do estado do Paraná. Tenho orgulho muito grande de ter ajudado a viabilizar esse recurso para a nossa região do sudoeste do estado do Paraná, a saúde ganha, a população se sente melhor e nós cumprimos o nosso dever. A secretária de saúde de Pato Branco, Lilian Brandalize, detalha como será o processo de repasse de recursos ao Hospital São Lucas. Ele vem por meio do nosso Fundo Municipal de Saúde e será então repassado via contrato, aditivo de contrato ao Hospital São Lucas, o hospital precisa fazer um plano de aplicação, quer dizer, onde vai colocar esse recurso, que é para serviços na verdade. Então eles nos apresentam esse plano e aí a gente vai ao longo do tempo acompanhando a destinação desse recurso. O doutor João Petre, presidente do Hospital São Lucas, descreve como vai ser a destinação dos recursos recebidos. A princípio esses recursos são no custeio, em relação aos índices inflacionários do custo da medicina, e também para incrementar ainda mais a realização de cirurgias eletivas, onde hoje somos que mais fazemos cirurgias eletivas no sudoeste com certeza. Então isso tudo vai dar cada vez mais incremento que a gente possa atender. Segundo o presidente, os recursos são de suma importância para a continuidade dos atendimentos pelo SUS. A importância é poder fazer esses atendimentos, porque se não tiver sempre um pouco mais de ajuda, os custos inviabilizam aumentar os serviços e a gente daí, em detrimento disso, tem que começar a fazer diminuição de alguns atendimentos. E assim a gente mantém e incrementa um pouco mais. E assim a gente mantém.